Desilusão Lágrima que cai Uma dor que não sai Pássaro ferido Quando você quer sumir De um mundo de dor Medo do perdido Nada tem valor Tudo perde a cor Até o sol perde o brilho Vou sumir daqui Não quero mais voltar Quem sabe canta Não quero mais amar Vou sumir daqui Vou mesmo sem rumo Sem direção Nada importa mais Eu vou pra solidão Vou sumir daqui Alô, viola apaixona Você quer sumir De um mundo de dor Medo do perdido Nada tem valor Tudo perde a cor Até o sol perde o brilho Vou sumir daqui Não quero mais voltar Não quero mais voltar Vou mesmo sem rumo Vou mesmo sem rumo Sem direção Nada importa mais Eu vou pra solidão Vou sumir daqui Vou sumir daqui Vou sumir daqui Vou sumir daqui Quando o coração doer Quando o coração doer Vai lembrar de mim Quando a solidão chegar Não vou estar aqui Vai lembrar Um do passado O que fez errado Quem você vai chorar Vai chorar Vai chorar Vai chorar Agora é tarde Pra se arrepender Não quero mais saber Vou andar pra frente Solta a voz, solta a voz Não deu valor Ao meu amor Agora pode chorar E pode chorar Eu não vou mais voltar Abraço toda essa galera do Brasil Que curte você, amor! Ei! Sentimento! Quando o coração doer Vai lembrar de mim Quando a solidão chegar Não vou estar aqui Vai lembrar Do passado O que fez errado Você vai chorar Vai chorar Vai chorar Vai chorar Agora é tarde Pra se arrepender Não quero mais saber Vou andar pra frente Não deu valor Ao meu amor Agora pode chorar Pode chorar Eu não vou mais voltar Eu não vou mais voltar Agora é tarde Agora é tarde Pra se arrepender Não quero mais saber Vou andar pra frente Todos oso nem Pode chorar Agora é mae Não vou mais voltar Agora é tarde Primeiro sucesso do Cia Muris foi esse, hein? E Goiânia vai cantar comigo e o Brasil também canta! Solidão, não dá um tempo Deixa a gente se amar Vai embora e não volte nunca mais Já estou cansado de sofrer Viver assim não é viver Quero mais é curtir a vida Ao lado do meu bem querer Solidão Não, não quero mais Viver sozinho é tão ruim Nunca é mais Estou feliz Estou amando Estou em paz Encontrei o amor Da minha vida Isso é bom demais Solidão pra quê, né? Eita, nó! Solidão nunca mais Nunca mais! Solidão Não dá um tempo Solidão, não, não, não quero mais Não, não quero mais Viver sozinho é tão ruim Nunca mais Nunca mais Nunca mais Estou feliz Estou feliz Estou amando Estou em paz Encontrei o amor Encontrei o amor No amor Minha vida é bom, isso é bom demais Solidão, não, não quero mais Viver sozinho é tão ruim, nunca mais Estou feliz, estou amando, estou em paz Encontrei o amor da minha vida Isso é bom demais Solidão, não Hoje eu vou tomar todas, vou tentar te esquecer É tanta saudade que chega a doer Aquele adeus pago, sua minha vida só me fez sofrer A solidão me maltrata, a culpa é você A saudade dói, dói Solidão, maltrata, dói É dor de amor Peço por favor, volta pra mim A saudade dói, dói Solidão, maltrata, dói Se você não voltar, eu vou me acabar De bar em bar Hoje eu vou tomar todas, vou tentar te esquecer É tanto a saudade que chega a doer Aquele adeus pago, sua minha vida só me fez sofrer A solidão me maltrata, a culpa é você A saudade dói, dói Solidão, maltrata, dói É dor de amor Peço por favor, volta pra mim A saudade dói, dói A saudade dói, dói Solidão, maltrata, dói Se você não voltar, eu vou me acabar De bar em bar A saudade dói, solidão, maltrata, dói É dor de amor Peço por favor, volta pra mim A saudade dói, solidão, maltrata, dói A saudade dói, solidão, maltrata, dói Se você não voltar, eu vou me acabar De bar em bar Se você não voltar, eu vou me acabar De bar em bar Seja bem-vindo ao canal Brega de Luxo Se inscreva e ative o sininho de notificações Esse é Moral Desde o dia que partiu, seu lugar ficou vazio Que saudade de você Ando perdido pelo mundo Feito um cão sem dono Ai meu Deus, cadê você? Mande a pena o sinal Uma carta ou mostra uma de notícias De você Esteja onde estiver Vou fazer o que puder Meu Deus, eu trago essa mulher Sem ela na minha vida Sem ela na minha vida Quando beco sem saída Dá vontade de morrer Traz de volta o meu sorriso Você é meu paraíso Eu não sou nada sem você Sem ela na minha vida Quando beco sem saída Dá vontade de morrer Traz de volta o meu sorriso Você é meu paraíso Eu não sou nada sem você Eita, quem já não ficou assim na vida, hein? Feito um cão sem dono Perdi pelo mundo Aquela saudade esgramada no coração A outra Desde o dia que partiu, seu lugar ficou vazio Que saudade de você Ando perdido pelo mundo Eita um cão sem dono Ai meu Deus, cadê você? Mande apenas um sinal Uma carta ou mostra uma de notícias de você Esteja onde estiver Vou fazer o que puder Meu Deus, eu trago essa mulher Sem ela na minha vida Todo beco sem saída Dá vontade de morrer Traz de volta o meu sorriso Traz de volta o meu sorriso Você é meu paraíso Eu não sou nada sem você Traz de volta o meu sorriso Traz de volta o meu sorriso Você é meu paraíso Você é meu paraíso Eu não sou nada sem você Traz de volta o meu sorriso Você é meu paraíso Eu não sou nada sem você Desde o dia que partiu Será que era volta o dia? Aut supervisor De hoje em dia eu não te quero mais Você levou meu mundo, levou minha paz Eu fiquei tão só A solidão está me machucando Tô bebendo todas e eu se abandono Tento te esquecer Será que um dia isso vai passar? Eu arrumo outra e põe seu lugar Você vai chorar E aí vai ser a minha vez De ver você pagar por tudo que me fez Não vou te consolar Você vai sofrer, você vai chorar Vai pedir que eu volte, eu não vou voltar Vai pagar o preço, pois aqui se paga Aqui se paga E aí você vai sofrer, você vai chorar Vai pedir que eu volte, eu não vou voltar Vai pagar o preço, pois aqui se faz Aqui se paga De hoje em diante eu não te quero mais Você levou meu mundo, levou minha paz Eu fiquei tão só A solidão está me machucando Tô bebendo todas e eu se abandono Tento te esquecer Será que um dia isso vai passar? Eu arrumo outra e põe seu lugar Você vai chorar Você vai chorar E aí vai ser a minha vez De ver você pagar por tudo que me fez Não vou te consolar Você vai sofrer, você vai chorar Vai pedir que eu volte, eu não vou voltar Não vai pagar o preço, pois aqui se faz Aqui se paga Você vai sofrer, você vai chorar Vai pedir que eu volte, eu não vou voltar Não vai pagar o preço, pois aqui se faz Aqui se paga Você vai sofrer, você vai chorar Vai pedir que eu volte, eu não vou voltar Não vai pagar o preço, pois aqui se faz Aqui se paga Você vai sofrer, você vai chorar Vai pedir que eu volte, eu não vou voltar Não vai pagar o preço, pois aqui se faz Aqui se paga De hoje em dia eu não te quero mais Obrigado, Goiânia Obrigado, Goiânia Obrigado, Goiânia Obrigado, Goiânia Obrigado, Goiânia Obrigado, Goiânia Saideira Saideira Só com vocês O irmão Milton Lopes Hoje eu não tenho a hora Pra voltar pra casa Vou ficar perambulando nos bares das cidades Hoje vou beber cachaça com os meus amigos Esquecer você, tudo o que eu preciso Pois o teu amor Tá me fazendo mal Hoje não carrego nada A não ser tristeza Só não deixe falta nada Aqui em minha mesa Quem é que nunca deu vexame Que chorou por amor Se chora por brega Brega sei que sou Cada um é quem sabe O tamanho da sua dor Hoje é a última vez Que eu choro por ela Apaguei da agenda o telefone dela Preciso esquecer de ver do seu amor Eu tô bebendo pra esquecer O amor que me devora Engraçou eu de besta Pra gaça e beira O dia vai clareando E eu preciso ir embora Ela não pensou em nada Quando me disse adeus Não sabia que com ela Vi os sonhos meus Vi meu mundo desabar O céu escurecer Passar as madrugadas Pensando em você E acordar sozinho Com a solidão Hoje é a última vez Que eu choro por ela Apaguei da agenda o telefone dela Preciso esquecer de ver do seu amor Eu tô bebendo pra esquecer O amor que me devora Engraçou eu de besta Um dia vai clareando Um dia vai clareando E eu preciso ir embora Hoje é a última vez Que eu choro por ela Apaguei da agenda o telefone dela Preciso esquecer de ver do seu amor Eu tô bebendo pra esquecer O amor que me devora Engraçou eu de besta Pra gaça e beira O dia vai clareando E eu preciso ir embora Preciso ir embora Preciso ir embora Alô, Nando Moreno, meu irmão Tamo junto, aquele abraço Hoje nós choramos, nós vem Tô aqui outra vez Em frente ao espelho vou Com os olhos vermelhos De tanto chorar Ah, chorou por alguém E tanto quero bem Mas está tão longe de mim Por isso que eu vivo Rependo e chorando Sofrendo por ela Assim Por isso que eu vivo Rependo e chorando Sofrendo por ela Assim, coração Não aguenta mais nada não Eu choro, 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 choro Mas ela não vem Bebo, bebo, bebo É saudade de alguém De alguém que foi embora Eu não sei Se um dia vem Eu choro, 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 choro O ator desse amor Desse amor bandido Que ela em mim deixou Só ela foi embora Saudade ficou Eu choro, 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 choro Quanto ela não volta A logonheira vem tomar uma Comigo Entra Oh, safoneira paixona Entra Choro, 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 choro Choro por alguém E tanto quero bem Mas está tão longe de mim Por isso que eu vivo Rependo e chorando Sofrendo por ela Por ela Por isso que eu vivo Bebendo e chorando Sofrendo por ela Assim Eu choro, 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 choro Mas ela não vem Bebo, bebo, bebo É saudade de alguém De alguém que foi embora Eu não sei Se um dia vem Eu choro, 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 choro A dor desse amor A dor desse amor Esse amor plantio Que ela em mim deixou Só ela foi embora Saudade ficou Eu choro, 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 choro Mas ela não vem Eu choro, choro, choro É saudade de alguém De alguém que foi embora Não sei Se um dia vem Eu choro, 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 choro A dor desse amor Esse amor plantio Que ela em mim deixou Só ela foi embora Saudade ficou Saudade ficou Saudade ficou Eu não sei Por que estou sorrindo Só sei Só sei que quando você chega Eu fico assim Muito feliz E isso é todo o tempo Que eu penso em ti A felicidade existe Eu estou aqui Sorrindo pra você E essa distância Às vezes Tão grande Aperta o coração No peito Ele responde Vem amor Vem me ver Eu espero por você E essa distância Às vezes Tão grande Aperta o coração No peito E ele responde Vem amor Vem me ver Estou morrendo por você Ao meu Não me deixe assim Por muito tempo Porque sei que a saudade É tanta Que pode me matar Posso morrer de amor Sei Seu pai Não quero você Amando Mas Conte logo a ele O que está se passando Nós dois Nos amamos E essa distância Às vezes Tão grande Aperta o coração No peito Ele responde Vem amor Vem me ver Estou morrendo por você Vem me ver Vem me ver Se não Vou morrer de amor Quando a saudade apertar Me chama Me chama Não deixe a solidão Eu não quero outro alguém Só quero o seu amor Me ama Me chama Que eu vou Me chama de amor Me chama Que eu vou Me chama de amor Quando a saudade apertar Me chama Não deixe a solidão Te tomar Me ama O que mais quero na vida É te fazer feliz Te entregar Todo meu amor É o que sempre quis Eu vou Eu vou te esperar O tempo que for Eu não quero outro alguém Só quero o seu amor O que mais quero Minha 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 é Aê, tá aqui toda panela da sua tampa, hein, busca maravilhosa Paulinho Baixão, já deram boeta Desejo que você seja feliz Que encontre tudo que eu não pude dar Que alguém possa fazer tudo que eu não fiz E saiba o jeito certo de te amar Pra mim valeu Com você e eu Foi bom te amar Mas vou deixar Você seguir em frente Sustrada por aí Desde que eu vivi Por aqui A vida continua Pra com Deus eu também vou Um dia encontrar Meu grande amor Pra mim valeu Você e eu Foi bom te amar Mas vou deixar Você seguir em frente Sustrada por aí Deixe Deixe que eu vivi Por aqui A vida continua Pra com Deus Eu também vou Um dia encontrar Um dia encontrar Meu grande amor Um dia encontrar Meu grande amor Eu não quero me enganar De novo Não quero me machucar De novo De novo Quero não Eu preciso proteger Eu preciso proteger Meu coração Eu não quero lhe entregar Meu corpo Pra depois me arrebentar De novo Na solidão Tenho medo De embarcar De embarcar De embarcar De trailuzão Tira os olhos Dos meus olhos Que eu não sou de aço Antes que eu me enlouqueça Caia nos teus braços Não me tente desse jeito Para com esse jogo Se não Vou me queimar No teu fogo Se não for por amor É melhor não tentar Me seduzir Eu não sei se vai dar Pra resistir A carne é fraca E você é demais Se não for por amor Para de provocar Meu coração Já chorei Já sofri Desilusão Brilhante, falso Eu não quero mais Me diga que não vai Brincar Se me disser que é por amor Eu vou te amar Vê se tua moda Se eu vou dizer ao vivo Ao vivo e goiânia Pra todo o Brasil Eu não quero entregar o meu corpo Pra depois me arrebentar de novo Na solidão Eu tenho medo de embarcar Eu tenho medo de embarcar Outra ilusão Tira os olhos dos meus olhos Que eu não sou de aço Antes que eu me enlouqueça Caia nos teus braços Não me entende desse jeito Para com esse jogo Se não vou me queimar No teu voo Se não for por amor É melhor não tentar Me seduzir Eu não sei se vai dar Pra resistir A carne é fraca E você é demais Se não for por amor Se não for por amor Para de provocar Meu coração Já sofri Já chorei Desilusão Brilhante Falso Eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor Eu vou te amar Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor Eu vou te amar Essa música aqui Fala daquele amor verdadeiro Daquele amor Do fundo do coração Pessoa moda Pra sempre nós Amor pra sempre Amor verdadeiro Quando estou com você Me sinto no céu Tudo fica mais gostoso Tem sabor de mel Hoje dizer que te amo Já virou clichê Você nasceu pra mim Eu nasci pra você Vem cuidar de mim Eu cuido de você Eu te amo tanto 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 Que cheio de herói Eu te quero tanto 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 Pra sempre nós Tanto 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 Oxe, dizer que te amo já virou bruxê Você nasceu pra mim, eu nasci pra você Vem cuidar de mim, eu cuido de você Eu te amo tanto, tanto, tanto Eu te quero tanto, tanto, tanto Pra sempre, mais lá em cima Eu te amo tanto, tanto, tanto E chega, dói Eu te quero tanto, tanto, tanto Pra sempre, mais Quando estou com você Me sinto no céu Eu não sou capaz De te esquecer jamais Pois em você encontro a minha paz Eu nem sei quem sou Sem o teu amor Sempre vou te lembrar Aonde quer que eu vá Eu vou fazer de tudo Sempre por nós dois Pois sei que um dia vamos encontrar Depois A gente vai se amar Eu te esperarei Pra gente se amar Mais uma vez Você é meu prazer Você é meu prazer Te amo demais As melhores lembranças só você me traz Saudade ficou O tempo nos afastou O tempo nos afastou Mas mesmo assim Não paro de te lembrar Essa canção é sua Eu fiz só pra você Versão mais linda Que eu consegui escrever O tempo vai passar Eu te esperarei Pra tudo Sempre em vida Eu te amarei Alô Goiânia Alô Goiânia Alô Goiânia Alô Goiânia Alô Goiânia Você é meu prazer Te amo demais As melhores lembranças Só você me traz Saudade ficou O tempo nos afastou Mas mesmo assim Não paro de te lembrar Essa canção é sua Eu fiz só pra você Versão mais linda Que eu consegui escrever O tempo vai passar Eu te esperarei Pra tudo Sempre em vida Eu te amarei O tempo vai passar Eu te esperarei Pra tudo Sempre em vida Te amarei Tem amarei Tem amores na vida Que não são pra vida Desse caso eu e você Somos a prova viva Tem começo que o fim Não passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamado pelo nome Quem chamou de amor É porque aqui fala Eu te amo Fala que acabou E aquele pra sempre Infelizmente não vingou Apesar de não te Comover com o meu sofrimento Mesmo que Sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Que eu tô bebendo Mesmo que Você liga o foda-se E você segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Tem amores na vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começo que o fim Não passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamado pelo nome Quem chamou de amor É porque aqui fala Eu te amo Fala que acabou E aquele pra sempre Infelizmente não vingou Apesar de não te Comover com o meu sofrimento Mesmo que Sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que Você liga o foda-se E você segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Oh saudade Oh saudade A maior saudade De todos os tempos Obrigado Goiânia Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não traz Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar Amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou Insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar Amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou Insignificante Termina comigo antes Alô Gustavo Lins Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar Se resolver trocar Amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou Insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar Amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou Se pra você eu sou Insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar Amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou Insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar Se resolver trocar Amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou Insignificante Termina comigo antes Termina comigo antes Termina comigo antes Termina comigo antes Vai doer, mas termina antes Termina comigo antes Alô, 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 Alô Sem a voz ao vivo Volado baixo em meu caminhão Vai carregado de paixão No coração Meu amor em casa me esperar Não vejo a hora de chegar E ficar Do seu lado Te amar Só isso me deixa ligado Viajar Eu preciso Mais ter que ficar Tão longe assim Do teu sorriso Mas meu coração Entra na velocidade Eu piso pra valer Só não pra passar Mas eu me contento Porque sei que na chegada Vou encontrar você Muito mais apaixonada E louca pra me ter E eu louco pra te ter E amar você E amar você E aí E aí E aí E aí E aí E aí Voando baixo em meu caminhão Vai carregado de paixão No coração Meu amor em casa me espera Não vejo a hora de chegar E ficar do seu lado Te ama Só isso me deixa ligado Viajar Eu preciso Mais ter que ficar Tão longe assim do teu sorriso Faz meu coração entrar na velocidade Eu piso pra valer Só não ultrapasso a saudade Mas eu me encontro Mas eu me encontro porque sei que na chegada Vou encontrar você Muito mais apaixonada E lucro E lucro pra me ter E eu lucro pra te ter E amar você Amar você Amar você Amar você Voando baixo Voando baixo com meu caminhão Uma mensagem de amor Uma mensagem de amor Muda Muda o seu dia Está sempre Aqui do seu lado Anjo Amar você 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 Quero ser o seu eterno namorado Quero estar sempre aqui do seu lado Anjo meu Quero te fazer feliz pela vida inteira Te dei meu coração, não é brincadeira Estou apaixonado Anjo meu Você me liga na madrugada E eu atendo porque Gosto do jeito que me judia Tão louco e tão fria no amanhecer Faz eu me sentir o anjo Voando no céu da sua boca sem asas Depois joga um balde de gelo No meu corpo inteiro queimando em brasas Você ganha o que com isso? Joga fora isso tudo de amor É um desperdício É falta de educação Com meu coração Com meu coração Suas chamadas são movidas Portesão Não dói demais se eu te falo sim Mas vai doer demais se eu te falo não Não dói demais se eu te falo não Não dói demais se eu te falo não Você me liga na madrugada E eu atendo e eu atendo E eu atendo porque Gosto do jeito que me judia Tão louco e tão fria no amanhecer Faz eu me sentir o anjo Voando no céu da sua boca sem asas Depois joga um balde de gelo Depois joga um balde de gelo No meu corpo inteiro queimando em brasas Você ganha o que com isso? Joga fora isso tudo de amor É um desperdício É falta de educação Com meu coração Suas chamadas são movidas Portesão Por tesão Você ganha o que com isso? Joga fora isso tudo de amor É um desperdício É falta de educação Com meu coração Suas chamadas são movidas Portesão Dói demais se eu te falo sim Mas vai doer bem mais Se eu te falo não Dói demais se eu te falo sim Mas vai doer bem mais Se eu te falo não Sei amo nisso falando de amor O brilho dos teus olhos Me dá direção Me dá direção Me mostra o caminho Do seu coração É como se o rio Me levasse para o mar Não sei o que acontece O meu corpo estremece O meu corpo estremece Os meus dedos só querem tocar você Cada dia um sufoco Esse amor me deixa louco De desejo eu só quero amar você O dia em que você falar Que tem lugar pra mim No seu coração Aí eu sei que não terei Um dia mais comum Existe em mim uma certeza De que no futuro Vai ser assim Terei o brilho dos teus olhos Brilhando só pra mim Essa é pra se apaixonar Não sei o que acontece Meu corpo estremece Os meus dedos só querem tocar você Cada dia um sufoco Esse amor me deixa louco De desejo eu só quero amar você O dia em que você falar Que tem lugar pra mim No seu coração Aí eu sei que não terei Um dia mais comum Existe em mim uma certeza De que no futuro Vai ser assim Terei o brilho dos teus olhos Brilhando só pra mim O dia em que você falar Que tem lugar pra mim No seu coração Aí eu sei que não terei Um dia mais comum Existe em mim uma certeza De que no futuro Vai ser assim Terei o brilho dos teus olhos Brilhando só pra mim Terei o brilho dos teus olhos Brilhando só pra mim Só pra mim Terei o brilho dos teus olhos 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.